Música Com a temporada de férias, é hora de pegar a estrada em direção ao litoral e ao interior. Por isso, fique atento às dicas das polícias rodoviárias federal e estadual. Antes de dirigir, não beba. Ao entrar numa curva, reduz a velocidade. Prefira viajar durante o dia. É mais bonito e mais seguro. Não ande pelo acostamento. E lembre-se sempre que a estrada não merece medo, apenas respeito. Então, use cinto de segurança e obedeça a sinalização da pista. Dicas de verão, apoio cultural Detran RS, em defesa da vida. E Caixa, onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa.